Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um Atendendo a Pedidos. Inclusive, é um pedido feito há muito tempo em alguns dos meus vídeos. Então hoje, finalmente, eu vou compartilhar com vocês uma sugestão de kit básico de make pra iniciante. Bem isso que me pediram, mas obviamente que é um tipo de vídeo que não necessariamente precisa ser só pra iniciante. Então basicamente é o vídeo onde eu vou sugerir, a partir da minha opinião, os produtos que eu acho que seriam, assim, essenciais. Um primeiro kit de make pra quem não sabe o que comprar, não sabe por onde começar. Lembrando que é só uma sugestão, a partir da minha experiência, obviamente que você pode incrementar com outras opções. E eu tô sem make, que eu vou preparar aqui junto com vocês, usando esses produtos que eu vou sugerir. Não produtos específicos, o foco aqui não é marca, e sim etapas. Pra começar, o primeiro passo de um kit de make, eu acho essencial um produtinho de hidratação. Hoje na área do skincare, cuidado com a pele, a gente tem uma vasta lista de opções e produtos. Nem todos são muito em conta. Temos a Nivea, que vez ou outra aparece por aqui, eu compartilho com vocês. Inclusive eu vou usar essa opção, que é o facial nutritivo, a versão azulzinha do potinho. Inclusive ela vem com essa proposta de pré-maquiagem. A gente encontra em farmácia, em várias drogarias, até lojas de make. É um produtinho com foco, de cuidado, de hidratação, mas que pode sim ser utilizado em conjunto com a maquiagem. A pele ganha um aspecto hidratado, bonito, até age como pra me segurar na maquiagem. Nada melhor do que cuidar da pele, até pra ter uma maquiagem mais bonita e duradoura. Então hidratante ou protetor solar possui atuação super positiva quanto a isso e só ajuda. Tem protetor solar, assim como esse toque seco da Nivea, que eu adoro. Em ação não só de proteger a pele, como hidratar. Se você pode escolher ou comprar um ou outro, ou comprar os dois. Se tiver como comprar os dois, bem. Se não, um ou outro certamente vai ajudar. Ou até o protetor, que tem essa pegada de hidratante, mas aí vai de cada pele. Base e corretivo, ou um ou outro. Se você não tem muitas marcas, você não se incomoda, até não prefere rebocar tanto rosto. Eu diria pra você investir no corretivo, que você acha confortável pra você. Certamente vai atuar não só como corretivo, mas também como base. Como ele atua como base. Eu gosto de aplicar nessas áreas, assim, onde de fato precisa camuflar. Pontos de iluminação, nessa zona principal onde o olho dá logo de cara, né? Visualiza, ó. Gosto de fazer assim com o corretivo. Principalmente num dia quente. Que assim, eu não tô nem um pouco afim de usar base, eu fico incomodada. No meu caso, hoje, se eu tivesse que montar um kit de make, eu investiria num corretivo. Ou você, obviamente, pode investir nos dois, numa base e corretivo. Hoje no mercado também temos opções maravilhosas e diversas de bases e corretivos e super em conta. Eu sempre puxo mais pra questão do menos de boca. De uma make coberta, uniforme. Porém, com toque mais leve. Em opções aqui que eu gosto bastante, como essa Matte Fix da Make Beauty Boticário. Base líquida HD da Vult. Uma opção assim, nessa pegada que eu falei com vocês, eu considero. Que dá uma uniformizada sem pesar na pele, dá uma cobertura legal. Assim como também tem bases da Ruby Rose. Até da Visela, eu tô usando o corretivo aqui. Eita, meu Deus. Corretivo cadendo olho. Tô espalhando aqui. Tem bases da Visela, tem bases da Ruby Rose, tem bases da Diversa. Só que são um pouquinho mais pesadas. Eu optei por separar essas mais leves. Vou espalhar aqui, porque ele já tá secando. E esse corretivo aqui da Visela fica super sequinho. Próximo produtinho da lista, um lápis pra sobrancelha. Ou um do quarteto de pozinho pra sobrancelha, que a gente encontra em várias lojinhas de make. É um passo que durante muito tempo eu ignorei. Sim, confesso. Mas que de fato dá diferença na maquiagem. Deixa eu botar o pauzinho aqui, que acabou de quebrar do lápis. Então, se eu finalizar essa maquiagem e deixar a sobrancelha, certamente alguém vai comentar, alguém vai reparar. Porque a sobrancelha, ela meio que é a moldura do rosto também, né? Depois de aplicar base ou corretivo, que a gente sempre esbarra nela. E daí vai criando aquela claridade como se estivesse falhada. Daí que é só seguir a linha dos fios. Dar uma contornada, preenchido. Onde você julga necessário, que tá mais falhadinho. Daí já dá um up no olhar. Ó, isso aqui é um pincel essencial. A famosa escovinha, ó. Sem ela não dá, porque bota tudo direitinho no lugar e a gente vê onde precisa preencher ou não. Tem essa opção aqui da Ruby Rose. É outra que quebrou. Mas ela é mais escura. Vai ser melhor. Agora foi. Acho que eu pressionei bem. O ruim desse lápis da Ruby Rose é que é difícil de encontrar. Nem toda loja tem. Quarto passo, sem dúvida, incluiria um blush e um pozinho de contorno. Ou, melhor ainda, esses kits de blushes com iluminadores, que a gente encontra em várias marcas. Seja Ruby Rose, inclusive da Ruby Rose tem um tamanho maravilhoso, porque cabe numa necessaire, não ocupa muito espaço. Essa opção aqui é uma das que eu mais gosto. Eu tenho um iluminador mais douradinho, um blush mais coral e um outro blush com rosinha bem clarinho. Tem essa opção também da Make B, que eu mostrei essa semana. Tril que vem blush, iluminador e contorno. Na minha opinião, essas opções, que já vem os três embutidos, são um ótimo investimento, porque você precisa ficar comprando vários produtos. Dá tudo num só. Tem esse aqui também, mate de amor da Jasmine, que é super em conta, vem o contorno e o blush. Não tendo o contorno, você pode comprar separadinho. Tem da Ruby Rose, tem da Mahave, várias marcas. Vendem pó compacto. Daí você escolhe a cor que fique melhor no seu tom de pele e compra separadinho, como essa opção. E vou aproveitar pra falar de pincel, que tem muita gente que pergunta também. O pincel de blush, pra mim, é um dos mais curingas, mais versátiles que tem. Porque com ele, dá pra você aplicar o blush, dá pra você fazer o contorno, e ainda pressionar e aplicar sombra aqui na pálpebra móvel. Base corretivo, dá pra aplicar com uma esponjinha, ou um pincelzinho de base, eu indicaria também da Ruby Rose. Eu falo da Ruby Rose porque é uma das marcas que eu vejo que tem uma gama um pouco maior de pincéis. Assim como no Macrylan. Mas, de fato, da Ruby Rose eu tenho mais opções. E eles têm o Kabuki, que são a cópia da Sigma. F88, que tem esse corte na diagonal. E tem o F80, que tem o topo reto. Ótimas opções também. Eu, no momento, tenho preferido mais a esponjinha. Voltando ao pincel, vou aplicar o contorno aqui, pra vocês verem, um pozinho mais quente. Esse daqui é o B6, da Ruby Rose, com esse pincelzinho de blush. Nossa, marquei. Abaixo da bochecha, ó, e vou esfumando. Com o mesmo pincel, pego o pozinho de contorno, e dou uma esfumada aqui na pálpebra móvel. Já criando uma profundidade. Ó, que bacana. A mesma coisa eu faço aqui na área da nariz. Tem um outro pincel que eu gosto também, pra aplicar seja blush ou contorno, que é o A05 da Macrylan. O Ruby Rose também tem uma versão muito parecida. Vou aproveitar e pegar o blush aqui. E, ó, ele aplica muito bem o blush. Aqui no contorno eu pego só a pontinha, ó, e esfumo. Não fiz o outro olho com o pincelzinho de blush, porque eu queria mostrar essa opção pra vocês, que é uma opção de pincel que vocês me veem usando bastante, que é o F04, também da Ruby Rose. Ele é meio arredondado, um pouco grande pra área dos olhos. Inclusive, vem dizendo aqui que é um pincelzinho de contorno, ou pra iluminador. Porém, é um pincel que deu muito certo pra essa minha área dos olhos, pra poder esfumar. E ele esfuma, ó, na medida, marca o côncavo direitinho, sem precisar de muita técnica e muita paciência. Dá um sombreado bacana. E é super em conta. E, obviamente, tem que ter iluminador. E tem um pincelzinho que pode ser utilizado pra iluminador, como o A28. Um pouco bem arredondado, espaçado. E esfuma o iluminador nessa área, deixando bem espalhadinho. Não, isso não é um passo que você precisa ter um pincel. Eu sempre pego o dedo e esfumo várias vezes. Ó. E deposito aqui, ó, no canto interno. Com o mesmo dedo, o mesmo iluminador, ó. Cria um pontinho de luz aqui no meio. Tem jeito pra tudo. Tô com sombra, mas é fácil visualizar que tá faltando alguma coisa. Cadê? Esse olho aberto, destacado. Então, a máscara de cílios é a que cumpre esse papel. E, na minha opinião, é um produto que não pode faltar. Vou aplicar trópico verde. Tanto é que vocês sabem que eu tenho infinidade de máscaras pra cílios, né? Na minha opinião, é um tipo de produto que cumpre não só o papel dele, como de todos. Você pode ficar sem aplicar sombra. Tacando uma máscara, dá toda a diferença. Gente, eu pulei uma etapa. E agora que eu lembrei. Que é a etapa do pó. Certamente incluiria um pozinho solto. De preferência translúcido ou banana. Esse da Playboy é bem fininho. Uma ótima opção. Dá pra todos os tons de pele. Segura mais oleosidade. Deixa a pele um pouco mais avaludada. Já que eu lembrei. Aplico com a mesma esponjinha. Que eu apliquei o corretivo. Concentro aqui na área do... Corretivo pra poder selar. E aqui nessa parte. Pra poder limitar essa parte do contorno. Aqui dá uma desenhada. Vocês lembram, né? Não apliquei base. Deixava dando uma selada aqui por enquanto. E vou partir pra finalização. Que é os lábios. Então, obviamente, incluiria o quê? Um lip balm. Um hidratante labial com corzinha. Tem essa opção aqui da Nivea. Que é o que eu tenho usado no momento. Eu estava com ele no início do vídeo. Ele não tem tanta cor como o da versão Amora. Nossa, tem um cheiro maravilhoso adocicado. Essa versão aqui é de cereja. O Amora é bem mais intenso. O cereja, eu julgo. Tem um tonzinho rosinha. Já tem uma proposta mais pra hidratante. Porque o foco da versão de Amora é mais de proteção labial. E o aspecto no lábio fica maravilhoso. Então, pro dia a dia, você só quer dar uma corzinha. Dar uma hidratada. Bem bacana essas opções da Nivea. Lip tint. Outra opção que todas as marcas agora tem lip tint. Então, também é uma opção pra dar uma corzinha no dia a dia. Fica com aquele tono natural. Tem uma durabilidade um pouco maior do que essas versões. E, obviamente, tem os batons líquido mate. Batons em bala. Hoje, eu incluiria um hidratante labial com cor ou lip tint. E um batom líquido mate na minha cor favorita. Que é um nudezinho. Nudezinho meio marrom. Nudezinho meio rosar. E esse é o resultado final da maquiagem. Utilizando o nosso kit básico de make. Kit pra iniciantes. Produtinhos que, de fato, você vai aproveitar bem. Não esquecendo, claro, de focar naqueles que te atendem melhor. Seja pro seu tipo de pele ou tom de pele. Aqui, eu separei e compartilhei aqueles que eu julgo ser o suficiente pra você preparar uma maquiagem que vai sim dar um resultado. Principalmente pra quem tá começando. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E que eu tenha ajudado de alguma forma através das sugestões. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Clica aqui no gostei pra eu saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.